Ainda não sei por que eles cagaram o Dutch fazendo um novo protagonista que é basicamente ele antigamente, eu também não sei Mas o Nero eu acho legal, não tem problema com o Nero não Achei que você estava falando do reboot, mas o Nero eu gosto dele Gatecrasher Beast Uppercut Rising Dragon O último dragão Mas o que é isso aqui? É tão mágico Queria ter um demônio na tela de sarasa bonito aí A MESPRE 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 A opção não começou, gente. Estou apertando a mira com o dedo de uma mão e atiando com a outra. Porque está muito frio. Estou acompanhando pra caralho. Pera aí. Estou frio. Falei muito antes. Estou fazendo a vida inteira para o bicho. Falei. Caralho. Podemos começar de novo? Deu tudo errado. Está foda. Caralho. Caralho. Ele é uma copy mal feita? Eu não vejo ele como copy. É a mesma família. Caralho. Caralho. Muito afombado. Caralho. Caralho. O que está acontecendo? Caralho. 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 O que está acontecendo? Caralho. 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 A porta nem está fechada. Eu perdi a vida inteira. Mas vamos dar. Caralho. Enquanto tiver um de vida está bem. Aqui vai precisar de um negócio para abrir depois. Então não adianta fazer nada agora. Forbidden land. Opa, tem um negócio aqui em cima. Caralho. 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 Ativou alguma fonte de energia Que é o que muda o destino da porta Essa porta ali Se não estou enganado Isso aqui Ah não, isso aqui é para mudar o destino da porta Gira as corzinhas e a porta vai curar Incrível Tecnologia Nem tenho vida mais Abriu vida, obrigado Caralho Não tenho uma serra nenhuma Não tenho uma serra nenhuma Beleza Vem 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 Incruiem Acabei tendo mais um jogo como é que eu falei Authenticarei Lá 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 Ok, tem um fragmento. Vou trocar a ordem das cores de novo aqui atrás. Vamos ver se o diabo pode chorar ou não. É um bom dia e boa noite. Tudo bem, estamos rumo ao final. Mais ou menos perto do final. Isso vai ser difícil. Você pode encostar de boa. Vai ser um papel que eu fiz agora. A porta não está fechada. Então só pego um negócio aqui. Nice. Falta um. São 23 maçãs. 23 maçãs. 23 maçãs. É. É. Sempre bom pegar aqui uma coisinha para dar para o desgraça. Não deu paciência. São 23 maçãs. Derruba os 23 maçãs para reconquistar o controle da maçonaria. Seria tipo isso mesmo. Aqui não tem nada. Nem precisa que tenha algum. Talvez aqui. É. Aqui não. O último. Eu acho que é essa a coloração que estava antes... agora eu acho que não, ou é? Ah não é, mas aqui dá para chegar onde eu quero Eita mágica Como é que começou essa flor de Sérgio? Eu odeio esse anjo Aeeeeee Aeeeeee Agora vamos para baixo Só para confirmar que não tem mais nada aqui Um anjo atrás de mim é uma ignora Ele quer atenção Pôr de coisa pra caralho, mas isso aqui precisa ser o sentido Não entendido Exato Exatamente A ideia é essa Cheguei no corredor levando essência aqui, cadê a banda? Aqui não Aqui vai ter o portal lá Aqui fica só um sniper trabalhando E aí, aqui, a gente tinha mudado pra cá A gente passou a ignorar todos os estados aqui, mas vamos lá Vai cavalinho, vai brinquedo, vai cavalinho Ué, para desse jogo em cima do bicho, velho Queria eu ser fera, viu? Tô longe disso Mas eu me divirto Eu tava atrás de você, como é que acertou? Não tô vendo nada, vocês também não Ok, cheguei até aqui, cadê a porta? Agora é a hora que fico perdido no labirinto Até aqui tem um negócio de mudar a cor, né? Tá, assim acho que é a cor certa da porta Que a gente tava antes Isso, aí Tem bicho pra mudar certo E aranha E aí O que é isso? Tá, assim, velho É aqui, caralho, é aqui, mano Não acredito Tá, assim, velho Agora sim, velho Aí, aí É aqui, caralho É aqui, mano Não acredito Agora sim, velho Eu demorei 37 horas Eu tô orgulhoso de mim, mano Uma aranha louva-a-Deus é foda Pra ter noção do trauma que eu tenho Eu sei que é ser aranha pelo som das patas Que som que faz a pata? Porque eu nunca ouvi E a preparação demoníaca continua Goutrick E aí E aí Goutrick, bem-vindo de volta Goutrick, parece que voltou a funcionar uma parada aí, viu? A mulher estava testando aí dos pontos. Os tempos duros anos, a portada do mundo mnemônico vai abrir. Destrução! Coragem e desespero! Deixe seus inimigos levar você. Você vai destruir esse mundo com medo, como seu próprio nome, Tevin Negoo, O que o que o ódio que se enfraça a risada do mundo, então eu vou ser a grande grandeza do mundo, engulfada com a panha e a morte. O poder da moneta, que a Sparta, uma vez inteira... será meu... Time foi C eu acho, B isso foi horrível, tanta volta que eu dei